Eu já lamei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que bea bom Menina fica à vontade, ele me passa a festar Me liga mais tarde, vou agora vou me ensar Me liga mais tarde, vou agora vou me ensar Me liga mais tarde, vou lá dançar Vou lá, até eu só raiar Me liga mais tarde, vou lá dançar Dá sun raiar E eu se vai dorar Che, 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 che Che, 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 che Que, che, 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 che Gustavo, vem aí Che, 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 che Che, 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 che Gustavo, vem aí Você, 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 eu já Não querente nutritionistar E aí Música Eu já lavei o meu caro, regulei o sol Já tá tudo preparado, é que tem amor Menina, fica a vontade e me passa a festar Menina, fica a vontade e me passa a festar E aí Música 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 Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim